no estúdio com marcos da marcos 1 e aí vão te ver de novo né 10 anos nos vendo aqui no dragão fashion que delícia eu tô vendo que isso não veio se te falta é assunto ela tá passando uma temporada na coreia agora né e eu trouxe todo o orientalismo da sun pressa coleção do dragão a coleção dark water aí eu amei assim é você ver realmente a identidade nipônica e eu conversando aqui contigo antes assim eu não sabia que realmente as coleções são é só você menino é eu dou a carga conceitual na coleção vamos colocar a sun é a sun ela sempre trabalha nos acabamentos nas soluções de modelagem e eu procuro dar essa pimenta autoral e conceitual nas coleções da marca sun o legal é que o casamento perfeito a sem dúvida é ótimo né duas culturas diferentes com duas cabeças diferentes e juntando isso num caldeirão sempre saem coisas interessantes não e você indo com o conceito pelo que eu tô vendo e a sun aquela parte bem técnica assim é isso daí é o apoio a paciência técnica oriental com a criatividade brasileira então o samba o samba é bom o samba é zen e me fala também dessa tua parte de consultoria que eu sei que cê dá é eu já trabalho no mercado de consultoria a quase 20 anos na nossa com o tempo e atendo vários clientes no brasil inteiro né com direção de criação nas coleções e eu também faço conceituação de imagem de moda para algumas empresas é muito legal e tudo em blumenau a minha base o meu qg em blumenau e eu atendo todo o raio de santa catarina tenho clientes no paraná no rio grande do sul também ai tá dominando o sul em estamos trabalhando estamos trabalhando para trazer para o sul é uma história de moda na interessante contribuindo para o desenvolvimento da moda no sul e esse teu namoro com o nordeste como é que funciona esse namoro é uma maravilha muito gostoso porque o décimo ano que o que a gente está aqui no dragão que a marca o santa no dragão né nós começamos com uma seleção de jovens talentos passamos por um processo seletivo felizmente foi uma coleção muito elogiada a direção do evento ficou encantada pelo trabalho ea partir daí são mais nove anos que a gente está aqui no dragão né cantando e fazendo parte dessa grande família desse grande projeto que o dragão fecha né é sempre uma honra aqui em fortaleza trabalhando no dragão e recebendo esse carinho tão grande do povo de fortaleza que bom ter vocês aqui de novo bom também dez mais dez anos de dragão e mais dez anos de dragão o dragão sem dúvida é um evento fantástico ele traz a pura essência da moda que a criatividade é o trabalho autoral que o dragão perpetui com esse conceito obrigada querido obrigado beijo nosso muito obrigado boa noite boa noite e mais dragão pra gente